Olá, aqui é o Chito, a Muzankabe está open. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, o que bate a Muzankabe? A DC não sei se bate a Muzankabe. Mago bate a Muzankabe. Acho que alguns magos batem a Muzankabe. Eu já falei a Muzankabe quantas vezes nesse jogo? A Muzankabe. Só que o Boron Samed bate a Muzankabe, só que eu não estou muito a fim de jogar com ele. E aqui... Eu estou muito a fim de jogar ouvindo música, mas não vai rolar agora. Dá até que eu abra a porra do negócio. Assassin. Não, não é isso que eu quero, cara. Tá, deu a Muzankabe. Mas é quase tão escrota quanto. Quase. Bem quase. Vou com essa skin aqui mesmo, porque essa skin tem barulhos gostosinhos de você ouvir. E aqui meus primeiros passos vão dar a porra do sombra de sol tryhard. Eu só quero dar a cara do meu clã, doido. Você está louco? Você está louco? Qual é a notificação? Lembrar aqui para vocês entrarem no meu... Ô caralho, eu tenho que fazer um negócio aqui. Pera aí. Pera aí rapidão gente. Pera aí rapidão gente. Qual é o comando mesmo? Viu? Viu? Ah, voltei, gente do céu! Só uma joga... Aí? Ó, tô com pirulito na boca, gente. Voltei. É... como é que é a palavra? Eu tinha que dar remédio pro meu cachorro. Ai meu Deus! Ah, porque eu comprei com pirulito, vai tomar no meu cú. Agora... Ah, eu estudei jogando com pirulito na boca. Haha, engraçadão e vocês? É... Amei. Good luck, have fun. Não sei se o brinque melhor ativo para uma contramação, mas eu gosto de fazer brinque. Tem um bracer? Não tem quadra. Ele sabe que eu posso borsar ele muito rápido nesse early game. Ele põe 3 ele, que bizarro. Jogo para extravar, por favor. Uh, auto-reserve for the win. Não sei se vai parar meu back, filho da puta. Pô, eu estou tem pote para ficar aqui ainda. Ai que horrível ouvir você machigando. Ai meu Deus, é muito ruim. E eu não consigo isso. Eu quero tudo do meu jeito perfeitinho da minha vida. Obrigado pelo buff. Estou dando ferro aqui, tá ligado meu irmão? Se eu tivesse mano, eu brincaria nele e comeria o cu dele. Mas eu estou sem mano. Um lagadinho, parece. Não estou conseguindo mandar as coisas rápido. E aí, se eu tivesse 4, eu ia lá. Ok, vamos lá. Eu acho que não mata ele, eu acho que não Eu acho que não mata ele nem foder O DOS é muito longo velho Como correr essa porra vagabundo? Como correr essa porra? Ai 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 Desculpa Como correr aquela porra de ult velho? Ela vai tomar no meu cu 3 né Como correr aquela ult lá da puta? Eu não devia estar fazendo essas coisas em vídeo usando pirulito Por que então você vai dar a puta no meu discorde? Que eu printando essas coisas e mandando ali Ah, eu acho que também estou fazendo pirulito Ah ah ah, pirulito Ai porra, estou andando ali Hum, que chato Mas você não tem vingando de batos usando? Eu gosto de jogar o que você gosta E eu acho que é o meu assaço favorito Que isso velho? Tá louco? Ah, ele tem Bracer filho da puta de Bracer Ele morreu se não fosse o Bracer Você quer pegar a porra do Red? Como é que não? Eu estou fudido Pegou muito diferente dessa porra de ult dele aleatória do caralho, velho Tá louco? Esse pai ele pegou Eu estou andando ele já Eu estou andando ele já Exemplo, esse eu mato ele muito fácil Por enquanto Daqui a pouco eu vou ter anti-hearing Então o Bracer não vai ser tão efetivo assim Ele errou em vir para cá assim A gente evita ele para a torre dele Acho que ele vai ele Porque eu sou louco Ai carai, esse aqui é meu, esqueci Desculpa pelo barulho gente ASMR 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 Hum, já acaba assim Agora fodeu Agora fodeu Ai porra Ai porra Ah, ah, ah Hum, quase que eu rodei Desobloço de novo Desobloço de novo Oh caralho Turbulence incoming Fazer muita coisa jogar com o Suzano Eu acho no meu canal Nem conquistar, nem jogar na verdade o Smite com o Suzano Teto 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 Eu gosto de fazer blinks usando, é muito bom, tipo, pegar o caixa de prevenida, assim Geralmente os magos são bem safe, né? Então, tipo, quando eu chego nesse blink, assim, o cara não tem como ficar muito safe Se não tiver escape no cara Que dano, agora que eu tô de reto, você vai me ajudando, filho da puta Com essa terra onde eu nasci Espera, dá pra roubar aquele buff dele Tô com tons Ai, porra Mechanics de Suzano Braba no talo Ah, tem que jogar ou não sei se você jogar com essa porra ainda O negócio do Suzano é auto-ataca e reset, vendo? Você não dá auto-ataca e reset, você não consegue jogar com ele de bem O que é auto-ataca e reset? Você dá um basic, dá uma skill, dá uma skill, dá uma skill, dá uma skill E cada basic bate bastante, velho, porque eu bati nela 500 em basic, com 3 basics O Katuz, ela tá 11 ainda, porque no caso dos kills do farm, ele já perdeu a torre Fazer o meu óvulo aqui, o da B, começar o meu Brawler pra cotar a cor dela Toda vez que eu uso minha 1, eu dou um basic no intervalo Bugado? Ah, eu esqueci só duas vezes Hey, hey, hey! Pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum Tá sem a 3 dela, mas tá muito baixo da torre Essa é o Terra Esse é o foda de mago em geral Você vai de sol, Poseidão Você pode estar ganhando, mas se o cara ficar dentro da torre você não consegue tirar ele de lá sem morrer Porque a torre bate físico Por algum motivo do infinito a torre só bate físico Não bate físico e mágico Minha 1 tava em coldão cara Eu ia matar ele muito Mas minha 1 tava em coldão Qual o prato Filha da puta Filha da puta Ele pegou o red ainda por cima Não vai tomar no cu Hum Ai Que lindo lugar Isso é porra Não é mais perdoado no gold Eu faço isso Cadê a torre só isso? O que é que tem blink? O sombra é maluco velo É do meu clã né, se eu não fazer blink nem é do meu clã He 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 NÃO PARA O MEU BEC Ah, brace Cara, é lei, pô, não para o meu back, você morre Ou eu morro, né, às vezes De vez em quando acontece de eu morrer, né, mas A gente só fala que a gente mata, beleza Então surge titans, trancão de defesa, 110 Eu estou com 15 penetration, mais Um dos dois aqui Nessa terra onde eu nasci Tenho que trazer ward e poção de vida Poção de mana eu não vou usar mais Porque eu estou com... Então não sei nem, opa Não, já foi útil de ela por nada, meu Só foi um sushinho que ele tomou Porque os olhos estão me marcando no descorso Da puta de slow Cred é meu, filha da puta Tira o olho, vagabunda Ele tem blink, se eu brincar nele, ele vai brincar Tipo, eu estou de ebulo, esqueci de escrever Não sei se isso faz cria tempo, porque ele é uma porra de uma só de brinde Deu, deu um golpe Peguei essa porra Ai, ai, não, 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 não Não, não, não Não, eu brincai para trás NÃO Filho da puta Agora meu porra de boi foi para o infinito Agora Ah, vinte cudão Eu vou perder minha torre Quase minha fenda, provavelmente Eu sei Ai, meu caralho Não sei se vai tentar levar o boi Vou para meu torre, se for do céu Ah, mano Ah, mano Outra coisa que só bate física A porra do boi, mano Mentira, ele bate mágico na fissura No brinco não sabe porque Eu não consegui sair do combate Porque essa puta entrou na minha nuvem Depois deu toque basquimim Depois pinto, 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 pinto Não surgiu blue mesmo? Não, estou fumando Estou transcendência Faz travar jogo Faz travar jogo, filho da puta Para de travar jogo Desgraçado Vai estar travando todo, velho Vai tomar no meu cu Parece eu estar indo para Quarenta Eu jogo incêndio nesse modo aqui Vai tomar no cu, filho da puta Não dá para tancar uma ação Com uma defesa só de assassino Parou de fazer graça, PC Parou Agora está festa no oitenta Vou comer A puta Está de fatale já Agora está fodido Pegar o buff Obrigado Você está sem blink Meu parceiro Volta aqui seu piranha Vagabunda Está louco? Gastar sua uchi no leite Para pegar a porra De um red? Você está fora de si Meu parceiro Holy fuck Gravando Gravando Eu vou comer essa cozinha Eu vou comer essa cozinha Eu não sei como eu vou dar Dejando essa porra Porque ela é a Massol Ela é a Massol Eu não vou conseguir Bater no titã dela Isso me segue Me segue Em vez de bater no caos menos Hum Não sei se Não Não consigo dar um rushada no titã Ela não me mata se eu fizer isso Falco bom que agora tem Pestilence também Então tem mais HP Mais defesa mágica E menos cor para ela Nessa terra Onde eu nasce Olha Ele tankou muito Minuto de fogo Tipo Muito mesmo Dois gentes Dois minuto chegarem Eeeh Porra Quanta solzinha Não dá para ele 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 O Suzano está brabo Caralho Cadê o velho Se vocês gostaram de deixar o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Essa solzinha Foi gostosa Suzano quer dizer Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau